Olá! Vamos encerrar as nossas dicas, sugestões, ideias, quânticas para a sala de aula, ok? E para fechar, gente, a minha dica essencial agora é para você, professor. Esse processo de conduzir toda essa situação, de levar esse aluno a perceber as suas emoções, a gerenciá-las, a perceber a sua relação com o outro, aquilo que é positivo, aquilo que ele precisa melhorar, pensar sobre a sua ação, sobre a sua capacidade de produzir e manifestar a sua própria realidade. Então, antes de levar tudo isso para eles, faça você todos esses exercícios. Faça você todo esse processo. Você só vai poder contribuir com essas crianças se isso for efetivo para você. Isso quer dizer que se você estiver num estado coerente, o estado de coerência cardíaca é um estado onde a gente alinha o nosso propósito a nível de pensamento, a nível de sentimento e aquilo se manifesta energeticamente, quanticamente, de uma maneira muito mais efetiva, verdadeira. Então, vamos lá, vamos cuidar do nosso interno. Nós, professores, precisamos sair do campo da lamentação, da vitimização, de estar olhando para as famílias, de estar olhando para esses alunos de uma forma negativa. O nosso campo energético, morfogenético do espaço escolar está adoecido em função das nossas palavras, em função das nossas ações, muitas vezes pessimistas, ou de olhar só para os transtornos, para os problemas, para as dificuldades. A gente está se adoecendo com isso. Então, vamos cuidar antes da gente, do nosso interno. Vamos alegrar o nosso coração com aquilo que é possível, vamos olhar para as possibilidades, vamos olhar para o que funciona, para o que dá certo. E juntos a gente pode ir alterando a nossa realidade. Então, cuida de você, tá? Com o maior carinho do mundo, com o maior amor do mundo. E vamos seguindo sempre com confiança plástica.